Aí pessoal, vou fazer a primeira questão da lista de exercício de geometria plana, tá? Olha aí, um símbolo circular reta seccionado por um plano paralelo ao seu eixo. A seção fica a 5 cm do eixo, separada por um... e separa... e separa na base um arco de 120 graus. Sendo 30 raiz de 3 a área da seção plana retangular, então o volume da parte menor do cilindro seccionado, o volume da parte menor do cilindro seccionado, mede em centímetros, é só. Deixa eu fazer isso. Feita 2000, tá? Então o que ele quer dizer é o seguinte, ó. Você tem isso aqui, ó. Tá? Ele não cortou no meio, o centro tá bem aqui, ó. O centro tá bem aqui, ó. Tá? Então esse é o problema. Ele fala que isso aqui, ó... Você tem esse corte aqui, ó. Tá? Ele diz que essa área bem aqui, ó... Essa área... É 30 raiz de 3. Tá? Centímetros quadrados. 30 raiz de 3 centímetros quadrados. A seção fica... A seção fica... A 5 centímetros, né? Do centro, do eixo, né? E daí você tem um outro pedaço aqui, ó. Né? Que se encaixa ali, ó. Tá? Se encaixa ali. É a tampa do negócio, né? Ele diz que isso aqui deu um arco de... Isso aqui, ó. Esse arco que encaixa aqui. Ele tem 120 graus. Então aqui é 60 e aqui é 60. Tá? Aqui é 60 e aqui é 60. Então ele quer o volume da parte menor do cilindro seccionado em centímetros. Então ele quer isso aqui, ó. O volume desse treco. Então o volume desse treco é a base da seção menor vezes a altura, né? Seja isso aqui. Bom, pra gente achar isso, a gente tem que saber qual que é essa área aqui. Né? Então veja o seguinte. Você tem... Isso. Né? Então... A gente precisa desse negócio aqui, ó. Né? Isso aqui. Né? A distância aqui é... 5 centímetros. Aqui deu 60. Aqui deu 60. Porque... Isso aqui é 120 graus, né? Ok? A gente precisa definir quanto que é. Então essa área aqui é a área desse setor circular. Né? A área do setor circular menos a área desse triângulo aqui. Tá? Isso aqui é o raio. Então... Veja o seguinte. Pra você saber qual que é o raio. Então pra gente saber qual que é o raio, a gente tem que saber qual que é esse comprimento aqui. Tá? Como é que você acha esse comprimento aqui? Ele disse que essa área bem aqui, ó. É 30 raiz de 3, ó. Esse cara bem aqui é 30 raiz de 3. Então 30 raiz de 3 é a área desse cara. Que é igual a essa distância aqui, né? Vezes essa. Né? Então... Vamos chamar de x aqui, né? Então seria... 2x vezes a altura. Né? Então seria essa... A distância. Só que x, olha... x é igual a r seno de 60. Né? Então 30 raiz de 3 é igual a 2. Raiz de 3 sobre 2. Né? Que é o seno de 60. Vezes rh. Corta aqui, corta aqui, corta aqui. Rh é igual a 30. 30 centímetros, tá? Então veja. Agora, pra você saber quanto que é realmente essa área aqui, veja o seguinte. Isso aqui, ó. Se desse toda a volta, 360, ia ser a área de um círculo, né? Então, se esse ângulo aqui fosse 360, a área seria πr², né? Mas como o ângulo é 120 graus, então a área do setor circular é igual a, fazendo a regra de 3, vai ficar 3 πr sobre... Então, a área do setor circular é igual a πr² sobre 3, né? A área desse negócio aqui, desse triângulo, né? A área do triângulo é igual a r. Então, a área do triângulo você pode fazer... Se você tem um triângulo com ângulo alfa aqui, ó... E tem ab, então a área dele vai ser ab sobre 2 seno de alfa, né? Então, nesse caso aqui, ó... R com R e o ângulo entre eles é 120. Então, R vezes R sobre 2 seno de 120. Então, R² sobre 2 seno de 120... É igual a raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 3, 4, R². Então, a área dessa base aqui, ó... A base vai ser πr² sobre 3, né? Menos a área de 3, 4, R². Né? Então, fica... 3 sobre 4. Agora, R², né? Então, nós temos o quê? Que a área... Aqui o B... É π sobre 3, menos a raiz de 3 sobre 4, R². O volume é base vezes altura. Então, fica... π 3, menos a raiz de 3 sobre 4, R², vezes H. Ah, tá. Então, fica... Agora... Aqui é... Só que a gente viu que R é igual a... 30R, né? Aqui a gente calculou aqui, ó... Então, fica... π... 3 sobre 15, menos a raiz... 15 sobre 2, R, né? Se a gente for achar do R... Deixa eu ver como é que a gente faz pra achar o R aqui, que eu não tô vendo. Eu peguei isso aqui... Ah, tá. O seguinte... Eu tô escrevendo o seguinte, ó... Aqui o negócio é um bicho assim, ó... 60... Aí aqui é 5, né? Então... É... 5 sobre R é igual a seno de... Cosseno de 60. Isso aqui é igual a meio. Então, R é igual a 10. Então, fica aqui... V... É igual a... É igual a... O negócio era π sobre 3, menos... É... 4H, né? Só que a gente calculou aqui... Rh é igual a 30, né? Se R é igual a 10, H é igual a 3, né? Então, fica... π sobre 3... Raiz de 3 sobre 4... Isso aqui vai dar 100... E aqui dá 3... Né? Então, vai ficar... 100π... Menos... 75... Raiz de 3. Aqui é a letra... E. Beleza?